Olá, amigos do canal, questionem-se, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou de volta aqui após, eu acho que dois dias, né? Mas é que estávamos em mudança aqui de local, né? De país, olha só, gente. Então, estava organizando as coisas. Mas estamos de volta para dar continuidade com o nosso trabalho e no meio das viagens eu fui surpreendido acompanhando as notícias com a eleição de Javier Milley. Eu quero comentar um pouquinho aqui, porque eu tenho uma mensagem com tudo isso, né? Javier Milley, eleito presidente da Argentina. Gente, isto realmente é um milagre. É a Argentina se tornando aquilo que nós falávamos na última eleição, um pouco antes, vocês lembram? O Brasil vai ser campeão, o Bolsonaro vai ser reeleito. O Brasil acabou perdendo a Copa do Mundo e o Bolsonaro acabou não sendo reeleito, vocês sabem. O que aconteceu, né? Né, gente? E acabou não dando certo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e ele entende os porquês, né, gente? A gente não entende muitas vezes. Mas o tempo passa e a gente acaba compreendendo. Hoje mesmo eu compreendo muitas das coisas em que me fazem pensar do porquê o Trump não ter continuado na presidência dos Estados Unidos e porque eu acredito que ele pode voltar, sim, lutando contra tudo e contra todos. E vai ser o assunto do próximo vídeo, que está muito interessante, do que eu acho que vai ser uma grande missão para ele, tá? Bom, mas vamos falar sobre Javier Milley e algumas opiniões que eu tenho aqui que eu quero compartilhar com vocês. Gente, falta pouco para a gente chegar a um milhão de amigos. Se inscreve no canal se não é inscrito e a todos eu peço que compartilhem ao máximo para que mais pessoas possam aí se achegar ao nosso canal, tá certo? E ó, eu tenho um recado aqui de poucos segundos. Não pula não. Veja o que eu tenho para te dizer. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo. Inclusive hoje, estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Agora que você viu, gente, preste atenção aqui, né? Eu vou deixar na telinha o seguinte, ó. Euforia em Wall Street. Traz a vitória de Millet, né? As ações argentinas subiram até 42%. Olha isso. Gente, vamos lá. Economia da Argentina está quebrada já há muito tempo. Não é de hoje, né? Não é de hoje que está quebrada. E muitas pessoas acreditam que é um mero acaso, que é, na verdade, que é incompetência. Então por que a Argentina está quebrada? Como é que não consegue? Já foi um dos países aí tops do mundo, assim como a Venezuela, né? Era um dos países que é chamado Europa, da América do Sul e etc. Hoje, por exemplo, para a pessoa que acompanha mais o futebol argentino, sobre a Argentina, acompanha que os caras aí estão perdendo vários e vários jogadores, por exemplo, para o futebol brasileiro. Por que eu estou te dando esse exemplo? É para a galera que gosta de futebol, é um exemplo mais fácil de compreender, né? Para ver como que a economia do Brasil está melhor, por enquanto, né? Por enquanto, porque o Brasil está afundando. Está melhor do que a Argentina, né? E consegue fazer o quê? Os clubes ter mais dinheiro. Olha o que está acontecendo. O reflexo que é na Libertadores. Os clubes brasileiros começaram a ganhar uma Libertadores atrás da outra. Tudo isso é reflexo que passa pela economia. Tudo passa pela economia. Até mesmo o esporte. Então, se o país vai mal, está quebrado, tudo vai quebrando, gente. Hoje, a Argentina, muitas pessoas vivem num completo desespero. Essa é a verdade. Desesperados com essa economia. Mas não é o acaso. Não é a má competência, né? Não que são ruins de economia. Não, gente. Isso é proposital. É destruir a economia do país para manter as pessoas dependentes do Estado, sem esperança, desanimados e que não conseguem lutar. Isso para ser bem rápido é que isso sinto nessa explicação. Essa é uma das grandes táticas. É por isso que quando eles entram no poder, esse pessoal de pensamento de esquerda, a economia é um dos principais fatores que eles vão dilacerando rapidamente. E é o que hoje está acontecendo no Brasil. Que já está com rombo. Rombo. As estatais, por exemplo, já estão indo para o beleléu. Essa é a verdade. Javier Millet, sua eleição, é uma ponta de esperança por honestidade, vamos dizer assim, nos sistemas. É uma ponta de esperança para que outras nações possam olhar e falar assim, caramba, a gente consegue. A gente consegue mudar. A gente consegue sair da mão dessas gangues que estão pelo mundo inteiro, com democracias de fachada. Nós conseguimos. E eles conseguiram. Os argentinos finalmente conseguiram. Mas não vai ser fácil. Antes de eu ler aqui essa matéria, que é um pensamento do pessoal de outras nações sobre a eleição de Millet. Não vai ser fácil. Javier Millet tem exemplos a serem seguidos. Tem exemplos do que fazer e o que não fazer. De lidar e como não lidar com essa turma. Eu fiz um tweet. Deixa eu colocar lá. Lá na rede X. Agora eu não sei como chama. Chama o quê? Fiz um X? Bom, eu coloquei essa imagem aqui. A Casa Rosada, um leão atrás. E os comunas saindo ali, correndo. Eu coloquei um texto curto. A Argentina respira. Volta a ter esperança e leva esperança para outras nações dominadas pelos mesmos tipos de criminosos. Os argentinos, aos argentinos, saibam que a batalha será dura. Várias nações ajudarão os canalhas daí para destruírem o governo Millet com muito dinheiro, com muita influência, com muito político. Sejam fortes e corajosos. Com Deus na frente, não há o que temer. Não sejam bobos. Joguem mais pesado do que eles, os esquerdistas. Não dá para ficar apanhando e não tomar atitudes concretas. Não dá. Passem como um rolo compressor. Tudo dentro da lei. Millet, coragem. Faça o que tem que ser feito. Pois, se não fizer, sabe o que vai acontecer. Se não for feito o que deve ser feito, ele sabe que vai ficar apenas o tempo que tem que ficar à frente ou pode sofrer até um impeachment antes. E acabou o sonho. Existem algumas coisas na vida que a chance talvez seja única. Eu temo pelo nosso Brasil. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu tenho esperança que não porque eu confio primeiramente em Deus. Eu acredito que tudo tem o seu tempo e tem um porquê, uma razão. É por isso que eu acredito que o Trump voltará nos Estados Unidos e acredito que o Brasil vai ter uma nova chance. Acredito que nós vamos ter. Mas será muito mais difícil. Então existem coisas que a chance pode ser única. E se não for bem aproveitado e o problema não for resolvido, já era. Bom, esse era um dos meus recados e minha opinião. Agora, preste atenção aqui, né? A mídia foi a loucura no mundo inteiro com a eleição dele. E eles usaram também aquela artimanha. Javier Miley, um pameaça à democracia. A palavra democracia hoje na boca de muitos aí, desses criminosos, se tornou apenas o quê? A defesa pelo direito de ter um conluio de políticos bandidos assessorados por outros bandidos para dominar nações. Essa é a verdade. E quando aparece uma pessoa fora desse balaio de bandidos, eles falam que é uma ameaça à democracia. Eu chamaria uma ameaça à demoniocracia. Porque a verdadeira democracia é o quê? Quando o povo é soberano e sua escolha é respeitada. Simples. Se a escolha no mundo inteiro das nações, das nações todas aí, praticamente, o povo fosse verdadeiramente respeitado na sua vontade, o mundo seria muito diferente. Você pode ter certeza. Javier Miley, um economista de extrema direita, eles falam aqui, né, de 53 anos e antigo comentador televisivo sem experiência governista, obteve quase 56% dos votos com 80% dos votos contabilizados. Foi uma surpresa impressionante para Sérgio Massa, o ministro da economia de centro-esquerda, veja, eles nunca falam de extrema-esquerda, centro-esquerda, não, de extrema-esquerda, que tem lutado para resolver a pior crise econômica do país sul-americano em duas décadas. Mentira, não tem lutado. Ele é um dos causadores propositais disso. Os eleitores deste país, de 46 milhões de habitantes, exigiram uma mudança drástica de um governo que provocou a queda do peso, a inflação disparou e mais de 40% da população caiu na pobreza. Preste atenção, mais de 40% da população e muito mais, tá? E como em lei, a Argentina dá um salto para o desconhecido com o líder que promete destruir todo o sistema que os habitantes locais agora percebem corretamente que está quebrado, né? Então ele vai destruir que sistema? Um sistema de destruição da Argentina, cheio de compadres, companheiros, né? Em tudo quanto é lugar, sanguessugas detonando a nação. Milley, que há dois meses foi entrevistado por Tucker Carlson, prometeu resolver os problemas econômicos perenes da Argentina através de cortes orçamentais drásticos, de substituição do desgastado peso pelo dólar americano e do encerramento do Banco Central. Ele assumirá o cargo em 10 de dezembro. Pessoal, só com essa fala dele aqui, encerramento do Banco Central, ele já arrumou inimigos internacionais gigantescos, porque os bancos centrais não é do povo, não é do governo. Você dá uma estudada, vê a quem pertence os bancos centrais, você vai ficar de cabelo em pé. E aqui tem, né, toda a entrevista do Tucker Carlson, mas eu estou lendo aqui só uma repercussão internacional, aqui para vocês, do Zero Edge, da eleição dele. Massa da coalizão governista-peronista ficou em primeiro lugar no primeiro turno de outubro, uma recuperação notável depois de perder as eleições primárias dois meses antes. Mas o terrível estado da economia argentina, atormentada por uma hiperinflação de 146%, uma recessão iminente, representava um desafio desmaziado grande para a sua candidatura presidencial. Os argentinos escolheram outro caminho, disse Massa, né? As pesquisas antes da votação mostravam o Milley com uma ligeira vantagem sobre o seu Risbal. para quem não está familiarizado com o estilo único, eles mostram um vídeo aqui do Javier Milley. O zurdo de merda não lhe podes dar nem um milímetro. Mas me podes definir o zurdo de merda que não lhe... Todos os coletivistas... Eles falam os esquerdistas de merda não podemos dar nada a eles, né? Aí ela pergunta mas você pode definir quem são eles? Todos esses coletivistas... que ponem, digamos, ou seja, essa ideia... A ver... O que ele põe de merda, digamos? Porque são uma merda! Ou seja... Não! Pero se pensar distinto te vão aniquilar! Esse é o ponto! É dizer, você ao zurdo não lhe podes dar um milímetro porque lhe dás um milímetro e o tomas para destroçarte! Se você der um milímetro a eles, eles vão te destroçar. Eu espero... Porque assim... Falar é uma coisa, gente. Eu vou colocar o dólar no lugar do piso. Eu vou acabar com o banco central. Eu não vou dar espaço para essa esquerda. Falar é uma coisa. Eu, agora, eu sempre espero coloque em prática. Vamos lá. Agora, tudo o que você falou coloque em prática. É isso que eu quero ver. Que ele tenha essa coragem. Se usa... Ou seja, você não pode negociar com o zurdo. Não se negocia! Não se negocia com essa merda. Não se negocia porque vão te levar em prática. E como estamos sendo tão melhores com isso, como nos estamos aplastando na batalha cultural, nos estamos passando de arriba porque não só nos ganamos no productivo. Somos superiores moralmente. Somos superiores estéticamente. Somos melhores em tudo. E eles dói. Eles dói. Então, como não podem lutar com as ferramentas legítimas, eles se apalancam no aparato repressivo do Estado colocando torres de guita para fazermos merda. E ainda assim, não podem. Não podem. Tivemos que baixar a nota. Tivemos que baixar a nota. Entendem? Que estão perdendo. Estão desesperados. Estão perdendo a batalha cultural. Aí eles falam que eles estão desesperados porque eles estão perdendo a batalha. Estão perdendo. Então eles estão desesperados. E realmente bateu um desespero neles lá quando eles estavam vendo que perderiam essas eleições. O próprio Lula mandou aí um bilhão de reais para a Argentina e não teve êxito. Um bilhão que é dele, saiu do bolso. Não, do povo brasileiro. Mas o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ser devolvido? Obviamente que não, né? Então tentou de todas as formas, não só o Brasil, mas várias outras nações interferir na eleição argentina para que o candidato da esquerda ganhasse. E mesmo assim, contra tudo e contra todos, perderam. O que fica de lição? Quando o povo quer verdadeiramente algo e luta por aquilo, verdadeiramente, ele vence. Mas talvez o povo desconheça o seu verdadeiro poder. Mas a lição ou as lições estão aí. Tanto positivas quanto negativas. Deixe a sua opinião aí, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. E agora, o recado que eu te prometi lá no início do vídeo, dá uma olhada aí, gente. Fica até o final. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo? realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem? Então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás, eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje, eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação e uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações assim como eu. A oportunidade está aí, meus amigos. Então clica no primeiro link na descrição. Não perca essa oportunidade, tá bom? De dar uma reviravolta aí na sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.